Hoje a gente vai falar sobre o sistema renal. Então, o sistema renal é composto por dois rins, pela ureter, pela bexiga e pela uretra. Os rins são dois em que o direito está mais abaixo, por conta do fígado. E a principal função do rim, que eu acredito que até vocês saibam, que é a filtração sanguínea. Porém, ele possui outras funções que a gente vai ver mais à frente. Os ureteres, eles são estruturas que irão receber a urina após a filtração nos rins. E a bexiga, ela vai ser o local que vai armazenar a urina. E a uretra é o meio que é liberado, a urina, para o meio externo. E sobre as funções do rim, além da que eu citei, que é a filtração sanguínea, é a formação de urina. Que a formação de urina, ela se dá através da filtração, da eliminação de impurezas. Também tem a função de excreção de escoras metabólicas. Que é a eliminação de ácido úrico, ureia e creatinina. Em que elas vão dificultar a função renal. De antemão, eu vou falar para vocês que o padrão ouro, para identificar alguma alteração renal, é o exame de creatinina. Que ela está ligada com o funcionamento do rim. Além disso, tem a regulação de eletrólitos. E quais são esses eletrólitos? Sódio, potássio, bicarbonato e a própria água. Além disso, tem a regulação do equilíbrio ácido básico. Que no caso, vai ser o pH. O controle também, o rim atua no controle da pressão arterial. Em que a glândula suprarenal, ela vai secretar a aldosterona. Que eu vou falar para vocês mais na frente. Sobre esse processo. Que ela atua na pressão. Além que o rim, ele vai liberar a renina. Que a renina, ela vai atuar no controle da pressão arterial. Também, a regulação da produção de eritrócitos. Em que a liberação da eritropoetina. Ela vai atuar na... O rim vai liberar a eritropoetina. Em que ela vai atuar na produção dos eritrócitos. Na medula. Também a síntese de vitamina D. A vitamina D, ela vai ser ativada no rim. E a secreção de prostaglandina. A secreção de prostaglandina. Ela está relacionada ao processo inflamatório. Além da... Que não tem aqui que eu coloquei. Além da filtração glomerular. Que é um componente do rim. Para a formação da urina. Então, eu coloquei aqui para vocês a anatomia do rim. Como vocês já tiveram a anatomia. Eu vou passar mais superficialmente. Só para título de conhecimento mesmo. Então, isso aqui é um corte do rim. E ele é dividido em medula renal. Que é a parte mais externa. E o córtex renal. Que é a parte mais interna. Em que vai ter o néfron. Que o néfron. Ela é a unidade funcionante do rim. Eu coloquei até aqui. Que ela é dividida em córtex, medula e o néfron. Que é a unidade funcionante. Em que nesse néfron vai acontecer a filtração. A reabsorção. E a secreção. Em que o sangue. Ele vai chegar nos rins. Através da artéria renal. Que vai se ligar à artéria aferente. E vai chegar na cápsula de Bowman. Que é esse componente aqui. Em que na cápsula de Bowman. Vai ter o glomérulo. Que ele vai ser cheio de capilares. Que vai fazer a filtração. É como se fosse uma peneira. Sendo que esse processo. Ele não é tão seletivo. Apesar de ser uma peneira. Então pode passar outros componentes. Além do sangue. E. Deixa eu só beber aqui um pouquinho de água. Sendo que nem todo o sangue. Que ele é frio. Filtrado no glomérulo. Ele sai. Vai sair. É apenas 80%. E os 10%. O que que vai acontecer? Vai ter a reabsorção. 80% vai ser filtrado. E 10% vai ser reabsorvido. Para o corpo novamente. Que o corpo ele precisa. E depois de filtrado. Ele sai pela artéria aferente. E vai para o túbulo contorcido proximal. Em que nesse túbulo contorcido proximal. Vai ter. Como se fosse uma rede. Eu até coloquei aqui embaixo para vocês. Em que vai ser aqui que vai acontecer. Esse processo de reabsorção. Então. Ele vai passar pelo túbulo contorcido proximal. Em que vai ter a reabsorção. E ele vai para a alça de L. Que é essa voltinha aqui. E ele vai para o túbulo contorcido distal. E vai para o ducto coletor. Ou túbulo coletor. E ele vai para os ureteres. E vai ter secreção da urina. Lembrando que. Cada rim. Ele possui mais de. Um milhão de néfrons. Que é tudo isso aqui. E passam por eles. Por dia. Cerca de 180 litros. Então. A gente não elimina tudo isso. Senão a gente iria ficar desidratado. Muito fácil. Já que. É eliminado cerca de. Um litro a um litro e meio. Diariamente. Então. Uma parte desse material. Ele vai ser reabsorvido. Para a gente não desidratar. E a formação da urina. O corpo humano saudável. O corpo humano saudável. Ele é composto por 60% de água. E o que pode ser encontrado na urina. Ureia, creatinina, sódio, potássio, glicose e bicarbonato. E a formação da urina. Ele passa por três etapas. Que é a filtração glomerular. A reabsorção tubular. E a secreção tubular. Que eu já dei até uma introduçãozinha para vocês. Em que a filtração glomerular. Ela vai ocorrer nos capilares. Lá na cápsula de boma. No glomérulo. Em que vai ter a filtração da água. Dos eletrólitos. Do sódio. Do potássio. Da creatinina. Em seguida. Vai ter o processo de reabsorção. Lá pelas redes. Que é tudo que não vai ser filtrado. Mas o corpo necessita. E em seguida. Vai ter a secreção desse material. E o ADH. O que o ADH influencia? Que é o hormônio antidiurético. O ADH também. Ele é conhecido como vasopressina. Em que. Com a menor quantidade de água. Esse ADH. Ele vai ser estimulado. Em um funcionamento normal. O volume de eletrólitos secretados. Por dia. Ele tem que ser igual. A quantidade ingerida. Sendo que. O volume de sódio. Ele. Ele. Ele é secretado. Ele depende da aldosterona. Em que. Ele vai atuar. No controle da pressão arterial. E o sistema. Renina. Angiotensina. E aldosterona. O que que é esse nome todo? O fígado. Tudo se inicia no fígado. Ele vai secretar. Ele vai secretar uma enzima. Que é o angiotensinogênio. Só que o angiotensinogênio. Ele é inativo na corrente sanguínea. Então. O rim. Ele produz a renina. Que é a outra enzima. E ele vai transformar. Esse angiotensinogênio. Em angiotensina 1. E no pulmão. Vai ter a presença de um. De um enzima. Que o nome é enorme. Mas eu coloquei só a sigla aqui pra vocês. Que é a ECA. Em que ela vai transformar. A angiotensina 1. Em angiotensina 2. Que isso aqui. Que é o que importa. Que é a parte ativa. Em que. Ela vai provocar. O aumento da pressão arterial. Pela vaso. Já que ela causa uma vasoconstricção do vaso. E também. Ela vai estimular. A liberação de aldosterona. Que ela vai atuar. Na liberação de sódio. E também. No ADH. Então. Não sei se vocês já viram. Em estágio. Ou se já pesquisaram. Que os medicamentos. De controle da pressão arterial. São esses da ECA. Porque elas atuam. Ativamente. No controle da pressão arterial. E sobre o armazenamento da urina. Ela ocorre na bexiga. Em que. O enchimento. E o esvaziamento dela. É controlado pelo sistema nervoso. O simpático. E o parassimpático. Sendo que o volume normal. De urina eliminada. Tem que ser de. 1 a 2 litros por dia. E quais são os fatores de risco. Para um distúrbio renal. A idade avançada. Em que. A idade avançada. Vai estar relacionada. A presença de incontinência. Ou de cistite. Cistite é a infecção urinária. Também. A hiperplasia adrenal congênita. Em que. Ela vai ser ocasionada. Pela obstrução. Obstrução. Do fluxo sanguíneo. Principalmente. Da parte da uretra. Que vai estar mais obstruído. E também pode ter. Ela pode causar. Pela obstrução. A anúria. Que a anúria. É a ausência. Ou a diminuição. Da urina. Ou também. A polaciúria. Que vai ser o aumento. Das vezes. Que a pessoa vai. Ao banheiro. Só que vai ter. Uma quantidade diminuída. Da urina. E ela vai fazer. Bastante força. Também. A sonda. Está relacionada. A esses fatores. De risco. Para o distúrbio renal. Em que. Pode causar. Incontinência. Também. Ou a cistite. A gravidez. No caso. Da gravidez. Ela é um fator. De risco. Por quê? Porque tem. A diminuição. Tem um aumento. Do útero. E vai ter. Uma compressão. Da bexiga. O que. Que vai causar. Vai causar. A polaciúria. Que é. O aumento. Do. Como se fosse. Uma urgência urinária. Que a pessoa. Vai ter. Mais necessidade. De ir ao banheiro. Mas vai ter. Pouca urina. E no caso. Também. Outros fatores. De risco. Pode ser. Relacionado. A diabetes. Mélicos. Em que. A pessoa. Ela tem vontade. De urinar. Antes. Que a bexiga. Tivesse. Esteja cheia. Então. Ela vai. Vai. Muitas vezes. Ao banheiro. E vai ter. Pouca urina. A hipertensão. Arterial. Sistêmica. Também. Vai estar. Relacionada. Porque. Ela vai ter. Maior. Possibilidade. De. Um. Problema. Renal. De. Uma insuficiência. Renal. Também. Uma lesão. De medula. Espinhal. Em que. Ela vai estar. Relacionada. A incontinência. E o lúpus. Porque. Ela vai causar. Uma diminuição. Da imunidade. Já que. Ela é doença. Autoimune. Então. A pessoa. Vai estar. Suscetível. Assistite. Ela vai ter. Mais chances. De um agravamento. De uma lesão. Renal. Vocês. Têm alguma dúvida? Está todo mundo. Muito calado. Concentrado. Na aula. Para mim também. Está. Está ótimo. Para mim também. Para mim também. Então. O que. O que. Avaliar. Para identificar. Alguma alteração. Renal. A dor. E a dor. Vou avaliar o que? Eu vou avaliar a intensidade da dor. E se ela. É durante. Quando a pessoa. Está urinando. Ou após. Em que. A dor. Ela pode. Está relacionado. A um processo. Inflamatório. A cistite. Que é a infecção urinária. Ou também. A obstrução. Também. A alteração. Da micção. Que a micção. É a urina. Em que. Eu vou. Eu vou detectar. Se ela é mais prolongada. Se a pessoa. Está tendo dificuldade. Para urinar. Se tem a presença. Da polar ciúria. Também. Sintomas. Gastrointestinais. Também. Vão estar relacionados. Com problema renal. Em que. A pessoa. Pode ter. Náuseas. Vômitos. Ou até. Diarreia. Uma anemia. Inexplicada. Já que. Uma das funções. Do rim. É atuar. Na produção. De. De. E. Também. O histórico. Se a pessoa. Já teve. Algum. Problema. De. Cistite. Antes. Se ela. Tem. Diabetes. Ou. Hipertensão. Se ela. Tem. Algum. Desses. Fatores. Aqui. São esses. Que eu. Vou avaliar. E. Problemas. Relacionados. A. A. Mixão. Eu. Trouxe. Até. Uns. Termos. Técnicos. Aqui. Para vocês. Eu. Não sei. Se vocês. Já. Já. Tinham. Conhecimento. A anúria. O que que é a anúria? Ela vai ser a diminuição da urina. Mas vai ser uma diminuição menor do que 50 ml dia. Vai ser bem pouco. Ou também a ausência. A bacteriúria. A bacteriúria é identificada em cistite. Infecção urinária. A presença de bactérias. Em que ela vai estar maior do que 100 mil colônias. A disúria. A disúria. Ela é a dor na urina. A enurese. A enurese. Vai ser a mixão involuntária durante o sono. E a pessoa não vai perceber. É o famoso xixi na cama. A polaciúria. Vai ser a mixão frequente. Só que em menor quantidade. A pessoa vai muitas vezes ao banheiro. Mas tem uma diminuição da urina. A incontinência. A incontinência. Ela vai ser a perda involuntária da urina. Então a incontinência. A perda involuntária. A enurese. Vai ser durante a noite. Durante o sono. E a poliúria. A poliúria vai ser um aumento da quantidade de urina. E em dor gênito urinária. Eu vou enfatizar aqui a renal. O que a pessoa pode sentir. Náuseas. Vômitos. Sudorese. Palidez. E sinais de choque. Então. Sobre a parte renal. A gente vai enfatizar mais. A presença de insuficiência renal crônica. E anteriormente era chamada de insuficiência renal aguda. Mas agora o termo mudou. É lesão renal aguda. Insuficiência renal aguda. Por que que agora é lesão? Porque ela é reversível. E insuficiência quer dizer que é irreversível. Então. A lesão renal aguda. O que que ela é? Ela é uma diminuição da função renal de forma temporária. Quer dizer que ela é reversível. E essa diminuição da função renal temporária. Ela pode ser por dias ou semanas. E as causas dela. Tem a causa pré-renal. A renal. E a pós-renal. A pré-renal. Como o próprio nome diz. É brevemente aos rins. É antes dos rins. Alguma alteração. Por exemplo. Uma alteração cardiovascular. Ou uma alteração hepática. Que vai causar modificação renal. E vai ocasionar. É a modificação renal. E a renal. Ela vai ser uma lesão no rim. Por exemplo. Uma necrose tubular aguda. Ou um problema no glomérulo. Em que a renal. Ela se divide em fase inicial. Fase oligúrica. Fase polaciúrica. E a fase de recuperação. O que que é isso? A inicial. Vai ser uma lesão inicial. Ao rim. Em que vai ter uma diminuição. Do débito urinário. Já a fase oligúrica. Oligúrica. É a diminuição da urina. Só que vai ser. É menor do que 400 ml. Por 24 horas. Vai ser bem baixo. Já a fase polaciúrica. Vai ser o corpo tentando. Recuperar. O que está perdendo. Em que vai ter um aumento. Um pouco do aumento dessa urina. Já a fase de recuperação. Ela é a recuperação mesmo da urina. Em que vai reestabelecer a filtração glomerular. E a pós-renal. É o acometimento pós-rim. Algum acometimento pós-rim. Que vai ocasionar alteração renal. Que pode ser por cálculo. Uma nefropatia obstrutiva. Que vai causar uma alteração no rim. E relacionado aos sinais e sintomas. Eles alteram a parte cardio. Neuro. Gastro. E metabólico. No cardio. Pode ter presença de edema pulmonar. Hipotensão. Dor torácica. E arritmia. Neuro. Irritabilidade neuromuscular. Confusão. Sonolência. Convulsão. E coma. Gastro. Alterações gastrointestinais. Náuseas. Vômitos. A dor epigástrica. Hemorragia digestiva. E até desnutrição. E metabólico. Pode ter a presença de acidose. Acidose é uma alteração nos fatores metabólicos. Do corpo. Que pode ser a hiponatremia. A hipercalemia. Ou a hipocalcemia. Vai ser a alteração de sódio. Potássio. Eles vão estar com valores alterados. E sendo que vai ter uma diminuição do fluxo urinário. De 0.5 ml. Quilo por 6 horas. Em que ele identificado no balanço hídrico. Vocês sabem o que é o balanço hídrico? Ou vocês já viram em estágio? O balanço hídrico. O balanço hídrico. Ele é para fazer o controle de tudo que entra e sai do organismo do paciente. E ele é feito por um período de 6 horas. Aí que é detectado se a pessoa está retendo mais líquido. Ou se ela está eliminando mais. E é detectado uma alteração renal. Já que se trata de uma eliminação. E sobre o diagnóstico e o tratamento. Ele vai ser detectado através da elevação da ureia. Da creatinina e do ácido úrico. Sendo que a creatinina. Ela vai estar ligada diretamente ao funcionamento renal. Então ela é como se fosse o padrão ouro. E ela aumentada. Ela aumenta junto a ureia. Também. Mas principalmente a creatinina. A gente tem que verificar. Também a presença de acidose metabólica. Em que vai ter uma alteração respiratória. Em que é uma alteração do cálcio. E também pode ter a presença de anemia. Também a clínica do paciente. Que ele vai chegar relatando aqueles sintomas. E a imagem. A imagem ele vai identificar o grau de lesão. Se ela vai ser uma lesão renal aguda. Ou uma insuficiência renal crônica. Que a gente ainda vai estudar. E a biópsia. A biópsia ela é feita em caso de dúvida. Nos exames de imagem. Se realmente é um acometimento renal. Ou outro de outro órgão. E no caso do tratamento. O tratamento ele vai ter uma restrição da ingesta hídrica. Por que? Em que vai ter uma nutrição hipossódica. Vai ter uma diminuição do sódio. Porque o rim ele já vai estar lesado. Vai estar com a lesão. Então vai ter que verificar também medicamentos. Para verificar se tem algum medicamento nefrotóxico. Como por exemplo o anti-inflamatório. O anti-inflamatório ele é nefrotóxico. E ele vai piorar essa lesão. E também a hemodiálise e a diálise. Vocês sabem o que é hemodiálise e diálise? Sei. É a hemodiálise. Espera aí. Mas na frente eu vou mostrar para vocês a diferença. De hemodiálise e diálise. Então a insuficiência renal crônica. A insuficiência ela é irreversível. E também ela é progressiva. Em que os sintomas eles vão ser progressivos. E de início ele pode ser assintomático. Por que que ele é assintomático? Porque já que ele é progressivo. O organismo ele vai ter o tempo para se acostumar. Aquele entre aspas do mal. E pode ter até uma eliminação de urina. De até um litro por dia. Aí a pessoa vai sentir os sintomas. Quando tiver nas fases mais avançadas da doença. Em que vai ter a presença de anemia. Vai ter a presença de edema. De membros inferiores. De náuseas e vômitos. A perda de apetite. E até o emagrecimento. Então vai ser em fases mais avançadas. Que a pessoa vai apresentar sintomatologia. E o diagnóstico. Você era assintomático? Acho que a pessoa vai apresentar sintomatologia. Já? Então. Eu tinha falado. Que a insuficiência renal crônica. Ela por ser insuficiência. Ela é irreversível. Só que ela é progressiva. Então. Os sintomas. A pessoa inicialmente. Ela pode ser assintomática. Por quê? Porque o organismo. Além de ser progressivo. O organismo. Ele vai ter um tempo. Para se adaptar. A essa diminuição. Em que a pessoa. Ela pode. Até eliminar. Um litro de urina. Por dia. E ela pode. Pode passar despercebido. E ela só vai detectar. Quando for. Em fases mais avançadas. Em que a pessoa. Vai ter a presença de anemia. Vai ter a presença de edemas. De membros inferiores. A presença de náuseas e vômitos. E também. A perda de apetite. E o diagnóstico. Por ser assintomática. A pessoa. O diagnóstico. Ele pode ser detectado. Por um exame de rotina. Ou quando a pessoa. Já estiver em fases mais avançadas. Que ela vai procurar. Um atendimento. E. Os exames. Vai ser. A ureia e creatinina. Em que também pode ser. O EAS. Que é o exame de urina. Em que ele vai ter a presença de hemoglobina. E também a ultrassom do rim. Sendo que. Mesmo a ultrassom. Tando normal. Ela não descarta. A presença de uma lesão. Já que. Ela pode ser assintomática. E ela é progressiva. E sobre os estágios. Os estágios de lesão renal. É de 1 a 5. Em que o primeiro estágio. Vai ser a creatinina. Maior do que 90 ml. Por minuto. E o fator de risco. Com o fator de risco presente. Que são aqueles fatores. Que eu mostrei para vocês. Diabetes. Méritos. Hipertensão arterial. Sistêmica. Porém. Não vai ter uma lesão renal ainda. Mas a pessoa. Ela vai estar mais suscetível. Já que ela tem a presença de fatores de risco. Já o 2. A creatinina. Vai estar entre 60 e 89. E está mais relacionado. Aos idosos. Em que vai ter um envelhecimento do rim. Mas vai manter as funções normais. E a creatinina. Ela está bem próxima. Ao valor normal. Já o 3. A creatinina. Vai estar entre 30 e 59. E vai ter a presença da insuficiência renal crônica. Vai ter um aumento dessa creatinina. Vai ter uma diminuição da vitamina D. E vai ter a presença também de anemia. Já no 4. Que a creatinina vai estar entre 15 e 29. Aqui os sintomas vão ser mais evidentes. Vai ser a fase elevada da doença. E também fora as alterações laboratoriais. Bem evidentes. E a pessoa vai ter um emagrecimento aqui nessa fase. Só que pode ser imperceptível. Porque como ela vai estar tendo o acúmulo de líquidos. Aparentemente o peso dela vai estar normal. Só que ela vai estar perdendo. Perda de massa. E na fase 5. Que é a creatinina menor do que 15. Em que vai ter a presença de insuficiência renal terminal. Em que a pessoa vai ter aqueles sintomas avançados. E ela pode ter arritmia. Os rins vão estar mais atrofiados. E a pessoa pode vir ao óbito. Ou por arritmia. Ou por edema pulmonar. E o tratamento. Da insuficiência renal crônica. Oi. O edema pulmonar. Ele vai ser. Vai ser uma alteração. É como se fosse. Uma insuficiência. Entendeu? Ele vai ser. Como é que eu posso explicar? Deixa eu pensar aqui. Para vocês entenderem. Aliás. Ela vai ser. Tipo. Como se fosse. Uma consequência. De outras. Patologias. Entendeu? Em que ela vai acometer o pulmão. E pulmão. Por ser um órgão vital. É. É bem grave. Então. O tratamento. Já que. A insuficiência. É irreversível. Ela vai visar. O controle dos sintomas. Somente. Em que. Vai ter. A hemodiálise. E a diálise. Aqui que eu vou trazer para vocês. A diferença de. De hemodiálise. E diálise. A diálise. Vai ser o método físico. De eliminação das impurezas. Em que. Ela vai ser. Através da diálise. Peritonial. Em que vai ser. Na região do abdômen. Já. A hemodiálise. Hemo. É. Sangue. E a hemodiálise. Vai ser um tipo de diálise. Só que vai ser no sangue. Em que. Ela vai ser feita. Pela fístula. Arteriovenosa. Que eu coloquei até a imagem aqui. Para vocês. E o que. Que é a fístula. Arteriovenosa. Vai ser a união. Da artéria. Com a veia. Por isso que é. Arteriovenosa. Em que ela é feita. A partir de um procedimento cirúrgico. Aí. O que que acontece. A veia. Com o tempo. Ela vai se dilatar. E vai facilitar. Esse processo. De hemodiálise. E. Em caso. De hemodiálise. Quais são as assistências. De enfermagem. Vai ter que ter o preparo. Do sistema de hemodiálise. Em que vai checar. O funcionamento. Vai. Verificar. O sistema de diálise. Ou de hemodiálise. E também vai ter que preencher. A câmera. A câmera interna. Que é o dializador. Em que. É assim que acontece. A hemodiálise. Ah. Deixa eu só beber. Um pouquinho de. Diálise. Oi. Só uma dúvida. Para fazer hemodiálise. Então a pessoa. Tem que fazer. Primeira. A fístula. A fístula. A fístula. A artéria venosa. Ela é o principal tipo de hemodiálise. Eu trouxe mais para vocês elas. Porque. Ela é a principal. Entendeu? Mas geralmente sim. É por ela. É pela fístula. A artéria venosa. É que vocês vão mais ver. Em campo de estágio. Em que até tem que ter o cuidado. Com essa fístula. Eu vou até falar. Que tem que falar. Para a pessoa não pegar muito peso no braço. Que for feito a fístula. Entendeu? Então continuando. Vai ter que ter o preparo. Desse sistema de hemodiálise. Em que é. Ligar a máquina. Verificar se ela está com funcionamento adequado. E. Vai ter que preencher a câmera interna. Que é o dializador. O dializador é como se fosse. Um rim artificial. Em que ela vai estar dentro. Do sistema de hemodiálise. Que é assim. A hemodiálise. Tem a fístula. No caso. Aí o sangue. Ele vai. Para o sistema. Que vai ter o dializador. Aí o dializador. Que vai fazer a função do rim. Em que ele vai filtrar. Vai tirar as impurezas. E vai devolver. Para a pessoa. O sangue. Já filtrado. Também vai ter que ter. O preparo do paciente. No caso. Vai ter que ter. A identificação dele. A verificação dos sinais vitais. E a pesagem. A pesagem. Ela é feita. Antes da hemodiálise. E após a hemodiálise. Para verificar. Se a pessoa. Após a hemodiálise. Se ela ganhou. Peso. Ou se ela diminuiu. O peso. Também vai ter que ter. A higiene. Do braço. Da fístula. Vou acomodar. O paciente. Vai pulsionar. A fístula. E vai coletar. Vai fazer a coleta. De material. Se necessário. Que vai ser de acordo. Com a prescrição médica. Aí vai iniciar. A hemodiálise. E vai verificar. Os sinais vitais. Durante. A hemodiálise. Em que. Ele vai ser. De uma. Vai estar na prescrição. Mas geralmente. Ele é de uma. E uma hora. Para pacientes. Com insuficiência. Renal crônica. E. De 30 em 30 minutos. Para aqueles que tem a lesão renal aguda. Porque. Ele vai estar se acostumando ainda. Então. Ele pode ter alteração. Nos sinais vitais. E eu vou finalizar. Com a verificação. Nos sinais vitais. Novamente. Oi. Para verificar. Os sinais vitais. Eu posso verificar. No outro braço. Que tem essa fístula. Não. Tem que ser. No outro braço. De papear. No outro braço. Sempre tem que ser. É assim. Sempre quando tiver. Um acesso. É. Não importa. Se for a fístula. Ou um acesso venoso periférico. Mesmo de medicação. Vocês verifiquem. No outro braço. Os sinais vitais. Porque pode dar alteração. Principalmente. A pressão arterial. Aí. Vai ter. Quando finalizar. Vai ter que ter. A verificação. Dos sinais vitais. Novamente. A pesagem. A administração. De medicamento. Se for. Tivesse sido prescrito. Ou também. A coleta de exame. Se necessário. Que no caso. É para verificar. A função renal. Aureia. A creatinina. E a hemostasia. Da punção. Prontinho. Aprecabinina. Aprecabinina. Obrigado.